Sambaquis são grandes montes, cumes, erguidos por indígenas brasileiros em torno de 8 mil a 5 mil antes de Cristo. Esses sambaquis são compostos principalmente de conchas e de calcário. Derivado do tupi, o termo sambaqui significa amontoado de conchas. Você provavelmente já viu um sambaqui. Eles são muito comuns em alguns pontos das praias brasileiras. Muitas vezes eles parecem apenas dunas de areia, mas não. Na verdade, eles são valiosos itens de pesquisa arqueológica. Eles são os sambaquis. E os sambaquis, eles estão por toda a costa brasileira. Desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Mas não se engane porque eles não estão só no litoral. Eles também estão no interior do país. Como no Amazonas ou até como em Rondônia. Perto de lagoas, perto de rios e de mangues. Sambaquis podem ser de vários tamanhos e compostos de diferentes materiais. Os maiores sambaquis estão nas cidades catarinenses de Laguna e Jaguaruna. E eles chegam até 30 metros de altura. E até agora foram catalogados mais de mil sambaquis do Brasil. Eles tem datas bem variadas. Eles datam de 6 mil antes de Cristo até 500 antes de Cristo. Com a maioria ali tendo uma idade de 4 mil anos. Mas a pergunta que o ouvinte deve estar se fazendo. Sambaquis. Será que os sambaquis, eles contam alguma história antiga do nosso Brasil? Será que estudando eles, os arqueólogos e os historiadores, eles conseguem entender a cultura? Os costumes dos povos que aqui viviam há tanto tempo? Em parte sim, Zótias. Escavando alguns desses montes, foram encontrados vários objetos com mais de 5 mil anos de idade. Como por exemplo, anzóis, flechas, arpões, quebra-cocos, facas, machados. Foram encontrados até mesmo esqueletos de povos pré-colombianos. Isso permitiu aos pesquisadores entender melhor como esses povos sambaqueiros viviam. Ou até mesmo, qual era a aparência física desses habitantes da terra Brasílis? Em todo caso, os sambaquis, eles pararam de ser construídos há bastante tempo. Muito antes da colonização. Pararam em torno de mil a quinhentos antes de Cristo. Mas por que que isso acabou? E o que que o sambaqui significa de fato? O mais intrigante ainda é que... Como é que os sambaquis eram vistos antigamente, no século 16, no 19 ou no 20? Os portugueses quando chegaram aqui, eles já imaginaram que os sambaquis eram obras de indígenas? Ou o que que eles pensavam? Hoje, a gente vai descobrir o quão rico foi a antiguidade pré-colonial do Brasil através do sambaqui. Portanto, Zotis, me ajuda aqui a abrir essas conchas. Precisamos comer mariscos. Ah, não gosto. Pega essa lança, porque nós vamos pescar peixes. E afia essa pedra, porque nós vamos esculpir monólitos e levantar zoólitos. E, acima de tudo, embarque no nosso Geolóren, na nossa máquina do espaço e tempo. Porque hoje, o nosso caminho vai nos levar às praias do Brasil, mas no pré-histórico Pindorama. Bora lá. Bora lá. Ouvinte! Bem-vindos a mais uma edição do Geopizza. O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza. Meu nome é Alexandre de Moussoi e ao meu lado, descamando peixes, está o digníssimo Rodrigo Zotis. E, para esta belíssima edição, foi utilizada uma rica variedade de fontes. O que só mostra que os sambaquis, embora sejam um tanto pouco conhecidos popularmente, eles estão sendo bastante estudados no país. Primeiro de tudo, uma das principais fontes de pesquisa para esse episódio foi uma autora chamada Marília Oliveira Calazans, da USP, que fez uma dissertação de mestrado sobre os sambaquis e a forma como eles eram vistos no século XIX. Ela também fez um outro artigo sobre como os sambaquis eram vistos durante a época colonial. A dissertação que ela fez, e que serviu de fonte para a gente, se chama Sambaquis e a Arqueologia no Século XIX. E o artigo que ela produziu se chama Sambaquis e Edifícios Coloniais. Uma proposta de musealização integrada. Além dessas fontes, tem muitas outras que a gente utilizou aqui, que vai estar na postagem deste episódio, deste podcast. Mas é super importante dizer que eu sempre quis fazer um episódio sobre os sambaquis, mas assim, eu nunca me sentia tão integrado ao assunto, até eu ouvi um podcast que abriu as fronteiras do meu pensamento para isso. Esse é um podcast que eu sou muito fã, chamado Stratcast. E ele fez um episódio entrevistando a doutora Ximena Soares Vilagran, que ela é coordenadora do Laboratório de Microarqueologia. E ela explicou e resumiu de uma forma muito concisa o seu trabalho com os sambaquis, que ela fez principalmente em Santa Catarina e no Espírito Santo. Então também já fica a dica, escutam, Stratcast, que ele é feito pelo Museu de Arqueologia da USP, o MAI. Olha só, que trabalho primoroso de pesquisa, meu caro Zotes. Você acha? Por isso mesmo, vale lembrar que para fazer toda essa pesquisa muito trabalhosa, para escrever roteiro, ler artigos para vocês, editar o podcast, não é nada fácil. Toma muito tempo. E todo esse trabalho só é possibilitado graças ao apoio dos nossos incríveis apoiadores do Geopizza. São esses lindos aí. É graças a essas pessoas que nos apoiam com valores mensais, pequenos ou grandes, que ajudam a geoformar quinzenalmente este podcast. Através do PicPay, do Apoia-se ou do Patreon, para quem mora fora do país, você consegue contribuir para a construção deste nosso pequeno amontoado de informações. Sem falar que também tem o nosso Pix, que é através do e-mail geopizza, com três z's, arroba gmail.com. E ajudando o Geo, acontece algo muito impactante na sua vida. Sabia disso, Alexander? Ah, sei sim. É, pois então, você se torna parte de algo maior. Você se torna parte do Geoburgo. Ah, o Geoburgo. O Geoburgo é o lendário grupo, onde de acordo com as lendas, é onde rola discussões políticas, discussões econômicas, depravação moral e intelectual. Fake news, true news, tapa na cara, venda de HDs externos, venda de memória de computador, gameplays de Joe Gesser, memes da habilidade de direção dos hotes, resultados de testes de gravidez ao vivasso e muito mais. Você só vai descobrir entrando. Não importa qual o seu gosto, o Geoburgo tem uma ala ali pra você se deliciar. Temos até facções paralelas que fazem podcasts ilegais. Então, entre no Geoburgo lá, tem um buffet de informação para todos os gostos e para todos os paladares e para todas as vontades. Aliás, Geoburgo, ele é movido pelos três Fs, né? A fome, o desejo e a fúria. Mas, Otis, chega de Cybermendigar segurando sua conchinha. Nunca. E bora falar daquilo que os ouvintes querem ouvir. Eles querem aprender mais sobre a importância do Samba Kiss. Então, cale a boca e Samba aqui pra gente. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre o Samba Kiss é como eles ajudam a entender o processo de povoamento da nossa América do Sul. A América do Sul, que inclusive foi o último continente a ser habitado do planeta. Sabia dessa, Alexander? Não sabia! Nós somos os esquecidos. Não, sem brincadeira, mas realmente nós somos o último continente a ser habitado pelo ser humano. Enquanto há 100 mil anos atrás, o Homo Sapiens já tava ali no Oriente Médio, já tava ali em Go Black Tap, já tava fazendo tudo que ele fazia. O ser humano só chegaria na América do Sul em torno de 12 mil anos atrás. Então veja só essa distância temporal. A teoria mais aceita sobre como o Homo Sapiens chegou ao continente americano é aquela que todo mundo aprendeu ali no fundamental, no ensino médio. A princípio, o Homo Sapiens teria vindo da Ásia e chegado até a América do Norte através do Estreito de Bering, que vai da atual Rússia até o Alasca. Hoje é uma região de mar, mas na época que os primeiros seres humanos vieram pra cá, a gente tava no meio de uma era glacial. Então tudo aquilo ali tava congelado, era uma ponte de gelo entre continentes. E até aí, tudo bem. Mas os Sambaquis, eles nos ajudaram a entender esse processo com mais detalhes. Colocando o povoamento dos Andes e o povoamento do interior do continente num período mais antigo que o litoral do Brasil. O que gera uma série de questionamentos e uma série de revelações. Por exemplo, o Sambaqui mais antigo da América do Sul não fica no Brasil, fica na Bolívia. É o sítio do tesouro, na Bolívia, que data de 8 mil antes de Cristo. Já no Brasil, o Sambaqui mais antigo é o Sambaqui da Capelinha, que fica no Vale do Ribeira, em São Paulo. Que data em torno de 7 mil antes de Cristo ou 6 mil antes de Cristo. É uma pequena diferença entre datas, é uma diferença de um milênio, né? Mas somado a outros achados arqueológicos, isso reforça a teoria de quanto mais ao sul e mais no litoral leste você está na América do Sul, mais recente foi a ocupação do Homo sapiens. Quando o ser humano chegou da América Central em direção ao Panamá, ele provavelmente seguiu ao oeste com outras ondas migratórias, mais tarde apenas indo em direção leste. A galera chegou no Panamá e falou, e agora? Direita ou esquerda? Aí eles falaram assim, não, não, vamos pegar aqui, esquerda, em direção ao Pacífico. E aí eles foram em direção ao Pacífico. Agora, para o lado do leste, para o lado do Brasil, para o lado da Colômbia, Venezuela, Guiana, e demoraria mais tempo. Então, quanto mais a leste e a sul você tiver, e no litoral do Brasil, mais novo é a ocupação. Então, as nossas belíssimas praias gaúchas foram abandonadas pelo ser humano há muito tempo. Foram povoadas há pouquíssimo tempo, o que é algo excelente. Não sei por que foram povoadas, inclusive. Mas, seguindo o assunto, o surpreendente, que vai deixar nossos ouvintes boquiabertos agora, é que boa parte dos primeiros locais que o Homo Sapiens habitou no litoral do Brasil, não existem mais, Alexander. Oh my God! Somiu. Mas o que aconteceu? Onde está? Por que isso? Então, há 10 mil anos, o nível do mar, ele era bem mais baixo do que ele é hoje. E com o aumento do nível do mar, essa costa foi inundada e retrocedeu. Pois, relembrando, existiam muitas pontes de gelo. E esse gelo não existe mais. Esse gelo derreteu. Ou seja, muitos locais que eram penínsulas viraram ilhas, viraram arquipélagos. A Indonésia, por exemplo, você conseguia atravessar Vietnã até Austrália a pésito. Isso não é mais possível. Você podia ir da França à Grã-Bretanha a pésito. Hoje você não pode mais. Então, isso é uma das principais preocupações, inclusive, com aquecimento global. Tirando todas as outras desgraças, se as calotas derreterem, a gente vai ficar debaixo d'água. Boa parte do mundo, inclusive. Curioso, né? O gelo derrete e o nível do mar aumenta. Engraçado, né? Não simplesmente essa água desaparece num buraco negro. Ela tem que ir pra algum lugar, ela vai pro mar. Então, com o aumento do nível do mar, os sambaquis mais antigos do litoral brasileiro, hoje eles estão debaixo d'água. Glube, glube. Estão junto com os peixes. É possível que muitos desses sambaquis estejam conservados debaixo de camadas de sedimentos, só que dentro do mar. Mas também é possível que muitos desses sambaquis tenham sido erodidos pela ação do fluxo da água. Então, vários desses sambaquis também podem ter sido destruídos pelas correntes marítimas, já que eles estão agora debaixo d'água. Mas pra saber com certeza sobre isso, é preciso fazer escavações arqueológicas debaixo d'água. E isso não é um processo nem um pouco barato, não é um processo nem um pouco rápido de se fazer. Nós, por exemplo, precisaríamos de drones aquáticos. E eles são uma tecnologia cara. E como o Brasil tem uma dificuldade em investir em ciência, talvez várias das descobertas sobre esses sambaquis ainda vão demorar muito pra chegar a gente. Então, veja só, você olha pros morros da praia, você olha aquela coisa e pensa, uau, será que essa era a visão que indígenas brasileiros tinham há milênios? Não, provavelmente não era essa. Provavelmente a praia era bem maior. Mas questionamentos a se levar em conta. Embora a gente tenha comentado aqui que existem muitos sambaquis pro interior do Brasil, com perto de rios e lagos, nesta edição, como o nome já fala, que litoral pré-colonial, a gente vai falar mais do litoral. Até porque é a região que a gente mais tem registros e dados sobre os sambaquis. Uma leve consideração, tem sambaqui pro interior? Sim. Mas antes, eu estou com fome de marisco, eu estou com fome de peixe. Essa fome me traz indagações. Ou seja, quero saber o que existe dentro dos sambaquis, especificamente. Como é que viviam as sociedades sambaquieiras? Por favor, Zotes, alimente de informação a minha fome de conhecimento. Então, por que que sambaquis foram construídos, é claro, é a pergunta que o ouvinte já está se tremendo na cadeira. Jô, pizza prolixo, fale de uma vez. Então, em torno de 4 mil antes de Cristo, teve um declínio no nível de sal da América do Sul, do mar. O que possibilitou a formação de pântanos, de banhados, de água doce. Tornando a pesca uma atividade bem mais difundida. Assim, muitos indígenas brasileiros começaram a viver principalmente da pesca. Essas seriam as futuras populações sambaquieiras. Eles permaneciam no litoral o ano todo, em constante contato com o mar, nadando e, inclusive, fabricando canôs e remando. Em um grande cume, os indígenas consumiam e acumulavam carcaças de veados, capivaras e até mesmo vegetais nos sambaquis, como a jabuticaba, araçá, butiá, pitanga, cará, inhame e batata doce. Mas adivinha? Nenhum desses alimentos orgânicos foram encontrados nos sambaquis. Apenas aqueles que tinham carne, porque restou deles as ossadas desses animais. Aí a gente consegue identificar provas do consumo de animais e peixes. E o motivo desse material orgânico não ter sido conservado? É bem simples, porque matéria orgânica dificilmente se preserva ao longo do tempo. Exceto se ela tem uma parte mais dura que demora mais a entrar em decomposição. Ou seja, casca de fruta, ela decompõe rapidamente. Semente de fruta decompõe rapidamente. Agora, ossos, eles permanecem inteiros por vários milhões de anos. Mas não só muito alimento foi perdido, mas também muito trabalho em madeira. E isso aqui gera um baita problema. Porque muitas embarcações, fogueiras, casas, inclusive desses indígenas, ou até mesmo parte de objetos como cabos para machados, lanças e cestas, além de outros feitos com fibras vegetais, como redes de pesca, não são mais encontrados. Então isso gera um grande ponto de interrogação. Você perdeu um grande acervo da vida desses povos sambaqueiros. Então imagina, podia ter comunidades inteiras nesses sambaquecasas acumuladas ali e agora não estão mais. E como muitos desses objetos indígenas não chegaram até hoje, isso levanta muito questionamento de assim, como é que será que se dava a vida nesse litoral pré-colonial? Como é que eram as casas? Onde é que eram a área urbana, a área de convivência, a área populacional? E o que era a área residencial de fato? Esse é o problema. É biodegradável. Aí pra você tentar reconstruir essas possíveis cenários, você mandar, por exemplo, um briefing pro ilustrador fazer assim, ó, desenho bonito, o Brasil em 5 mil antes de Cristo. Você tem poucas informações pra construir uma vilazinha ou uma cidade. É complicado, meu filho. E as conchas, que eram os principais objetos utilizados ali na construção dos sambaquis, eles não contam nenhuma informação específica sobre o modo de vida dos povos sambaqueiros. As poucas conchas que nos contam alguma informação são aquelas espécies de molusculos que não eram naturais da América do Sul, que migraram junto aos navios europeus pra costa brasileira. Elas são raríssimas nos sambaquis. Normalmente corroboram com a teoria de que, durante a época colonial, essa prática sambaqueira já tinha acabado há muito tempo. Mas sobrou muito objeto indígena no samba aqui. A maioria desses são em rochas, ou são feitos de ossadas de outros animais. E graças a essas ossadas e essas pedras, era fabricado lâminas de machado, quebra-coquinhos, amoladores, polidores, mãos de pilão, pesos de rede, raspadores, pontas de projétil, anzóis e pingentes. Tudo isso em pedra ou em ossos de animais. Pra ter uma ideia, o que mais me surpreendeu disso foi quando encontrei um prato feito com osso de baleia em Santa Catarina. Isso encontrado em um samba aqui. Então, criatividade, meu filho. Pegue osso de baleia, faça um prato. É um objeto resistente e não é tão biodegradável assim. Osso é leve. Imagino que seria o equivalente ao plástico pra aquela época, né? Fácil de esculpir, leve de transportar. Então, prático pra utilizar pra fazer um prato. Ou, de repente, qualquer outro objeto do dia a dia. As esculturas feitas em pedra são chamadas de zoólitos e raramente são encontradas em osso. Nesse caso, são chamadas de zoósteos. Lembrando que, assim como a gente falou na nossa pauta do Neolítico, lá falando sobre o Neolítico da Turquia, a cerâmica ainda não tinha sido inventada e popularizada em boa parte do mundo e também aqui nessa região e nesse período histórico que a gente tá falando. Bem, essas esculturas em pedra encontradas no Sambaquiz, elas representavam aves, peixes e mamíferos marinhos, como, por exemplo, baleias. Mas já foram encontradas também esculturas representando figuras de mamíferos terrestres, répteis e até mesmo figuras esculpidas mostrando imagens humanas. E essas técnicas de você esculpir e polir, elas eram passadas de geração pra geração. Era como se fosse uma herança cultural. Elas eram ensinadas pelos mais velhos aos mais jovens. Então os adultos, mesmo fazendo as suas atividades cotidianas, eles estavam quase sempre acompanhados de crianças. Tudo isso indica pra gente a existência de uma sociedade organizada, provavelmente agrupada sob o comando de chefes, sob o comando de caciques, sociedades com organização hierárquica e com algum tipo de liderança. Mas tudo isso provavelmente variava de região pra região. Mas lascar rochas, esculpir ossos, em um formato específico que você quer, não é uma atividade muito simples, não é algo que você consiga fazer em qualquer lugar ou com qualquer material. Por isso, esse trabalho de cortar e polir rochas, de cortar e polir ossos, era feito em locais específicos, em oficinas líticas, no caso da utilização de rochas. E essas oficinas líticas eram instaladas na base de rochedos, que curiosamente ficavam próximos dos sambaquis. E muitos desses rochedos, as fotos deles são fantásticas. Porque lá onde ficavam essas oficinas líticas, tem marcas de manuseio das ferramentas daquela época. Tem assim, rasgões nas pedras, assim, como se fossem grandes arranhões cortados. Quando eu lia, eu pensei, ah, deve ser bem de leve, sabe? Deve ser tipo marquezinhas de giz. Quando eu vi as fotos, cara, era como se tivesse arrancado um pedaço do rochedo, sabe? Feito vários arranhões super profundos. É fantástico. Isso te faz pensar, cara, o trabalho lá era intenso. Era bem forte mesmo. Pra você raspar aquilo daquela forma, meu filho. E talvez a principal imagem que algumas pessoas tenham, assim, ouvinte tá pensando, tá bom, Zottsi, então o sambaqui foi montes, assim, feitos pelo descarte de alimentos, é isso mesmo. Eram basicamente grandes lixões. É esse que você tá falando, Zottsi? Então, não é assim. Era assim como muita gente pensava. As pessoas imaginavam que, sem querer, de forma até mesmo despercebida, esses povos não percebessem que estavam acumulando ali lixo. E quando viram, ó meu Deus, tem aqui um grande montão, um grande cume, um grande monte. Puts, e agora? Essa era a visão de muitos pesquisadores do século XIX sobre os sambaquis. Mas a partir da década de 1950, e principalmente depois da década de 1990, pesquisas adicionais foram acumulando mais conhecimento sobre esse período da história do Brasil. E os arqueólogos foram constatando que, peraí, não é bem assim. Não é bem um monte de lixo dos indígenas do período pré-histórico. Muitos sambaquis foram erguidos com funções específicas. Provavelmente com funções ritualísticas ou até mesmo funerárias. Por exemplo, com as conchas neles sendo utilizadas como material de construção para dar estabilidade e volume aos montes que eram os sambaquis. O fato de muitos sepultamentos humanos serem encontrados ali nos sambaquis dá mais crédito a essa teoria de que eles eram montes funerários simbólicos e até sagrados. Muitos esqueletos encontrados eram muito bem decorados nos sambaquis. Coadonos como colares, cintos e pingentes. Normalmente feitos de conchas, vértebras de peixes e rochas polidas. Normalmente, importantes anciãos eram enterrados nos sambaquis. Tendo o seu corpo revestido com uma camada de ocre, que é um tipo de tinta na cor de argila. E ao lado do seu corpo eram postos itens cerimoniais importantes. Logo acima do corpo do ancião eram postos restos alimentares. Aí então eram feitos rituais funerários ou um festim para encerrar aquele ciclo. E só após toda essa ritualística, o ancião ou figura importante que estava sendo enterrado ali era coberta com uma outra camada de conchas. Assim, o sambaquia era continuamente construído ao longo do tempo, recebendo várias, várias camadas de sepultamento e de conchas. Só em Santa Catarina, um dos maiores sambaquis do Brasil, em Jaguaruna, foram encontrados mais de 40 mil ossadas de humanos em um sambaqui, cara. É muita gente! Então veja só a dimensão disso. Imagina quantas pessoas viveram próximas dali e o quão importante foi aquele sambaqui para a população local. Provavelmente aquilo carregava um simbolismo muito grande. Não foi uma estrutura feita, ops, sem querer. Agora vou enterrar quase toda uma comunidade aqui. Não, eles foram criados para um propósito. 40 mil ossadas humanas no mesmo lugar. Cara, isso indica uma religião complexa e rituais que eram passados de geração para geração ao longo de grandes períodos de tempo. Isso indica organização e costumes que eram passados de geração para geração. Mas os sepultamentos e ensambaquis não eram todos iguais. Embora os rituais normalmente seguiam etapas específicas e, de certa forma, padronizadas, algumas ossadas foram enterradas de formas diferenciadas. Por exemplo, alguns indígenas foram enterrados com adornos, corantes vermelhos e utensílios. Porém, em outros casos, não. O que sugere uma possível hierarquização daquela sociedade. Tinha gente que era importante e era enterrada com itens de valor, digamos assim, e outras pessoas apenas eram enterradas assim. Só o corpo e nada mais. E é a partir desses esqueletos que foi possível reconstruir como esses indígenas eram fisicamente. Como é que eles eram? Então, os homens tinham em torno de 1,60 metros de altura e as mulheres em torno de 1,50. Todos eles eram bem robustos. Eles tinham musculaturas bem desenvolvidas por causa das atividades de pesca quase constantes. O tórax e os membros superiores, seja do homem ou da mulher, eles eram bem desenvolvidos. O que leva a crer que eles eram bons nadadores. Porque também muitas das conchas encontradas nos sambaquis, elas normalmente ficam no fundo do mar. Então, pra você pegar ela, você vai ter que nadar, mergulhar, pegar elas, várias daquelas, ou ir até com canoa em um ponto específico do mar, em alto mar, e aí você vai ter que mergulhar. Então, dá um trabalho fazer isso sim. E outra característica importante desses indígenas é o desgaste de algumas regiões da sua arcada dentária. E isso mostra que eles costumavam consumir alimentos bem mais duros do que hoje. Não era cru, mas não era cozido como agora. Até porque foram encontrados vários restos de fogueiras indicando que eles cozinhavam alimentos. Nessa época, em torno de 5 mil anos antes de Cristo, a expectativa média do brasileiro que vivia no litoral do Pindorama era aproximadamente 30 anos de idade. Mas isso não quer dizer que ninguém chegava aos seus 60 anos de idade. Claro que não. Mas as chances de você morrer por volta dos 30 anos de idade, bem, elas eram bem altas, né? As chances de você envelhecer eram baixas. Os sambaqueiros, eles não praticavam a agricultura e talvez nunca tenham usado o arco e flecha, utilizando pra caçada principalmente armadilhas. E eles viviam em lugares elevados, normalmente próximos a lugares com fontes de água doce. Mas o ouvinte, ele já tá decepcionado. Ele tá pensando, Zotis e Alexander, vocês estão sendo meio vagos demais sobre os sambaquis. Por que é tão difícil saber o motivo da construção dos sambaquis? Por que é tão difícil entender o que eles eram de fato? Eles eram locais cerimoniais? Eles eram locais funerários? Eles eram locais de festim, lixões? O que que era um sambaqui, afinal de contas? Então, ele provavelmente era um pouco disso. Tudo ao mesmo tempo. Mas não existe uma resposta certeira e ela varia de local pra local. Um sambaqui em Santa Catarina não é composto da mesma forma que um sambaqui na Bahia, que um sambaqui na Alapá, que um sambaqui em São Paulo. Os sambaquis são compostos normalmente de estruturas, como se alguém pegasse, por exemplo, uma comunidade inteira, composta de casas, cemitérios, lixões, áreas cerimoniais, e a pessoa ou as pessoas destruíssem tudo isso e acumulasse tudo isso em um lugar só. Fazendo assim um cume, fazendo assim um sambaqui. Ajustando eles com rochas pra ele ficar em pé e a partir daí, isso se transforma em um local pra sepultamentos. Possivelmente um local sagrado. É como se dentro dos sambaquis houvessem diferentes objetos de diferentes épocas, com diferentes finalidades, mas tudo combinado no mesmo monte. Por isso, é difícil pros arqueólogos entenderem de onde vieram muitos dos objetos dos sambaquis. Muitos sambaquis eram feitos exclusivamente de conchas. Já outros sambaquis tinham várias camadas de materiais orgânicos, objetos de pedra, restos de fogueira, além de carcaças de animais. São muitos objetos de diferentes procedências, de diferentes épocas, todos juntos, combinados no mesmo lugar, causando uma enorme dor de cabeça pros arqueólogos tentarem desvendar esses complexos quebra-cabeças históricos. Você deve imaginar, ouvinte, ah, mas é só, por exemplo, imaginar que na parte mais de cima do samba aqui é a mais recente e a mais de baixo é a mais antiga, né? Então, não. Porque mesmo na parte mais antiga, você tem vários objetos de diferentes datas ali. E mesmo no mais novo, você tem objetos de diferentes datas. Você não tem muito um consenso. Isso complica. E pra entender melhor a complexidade envolvida nesse estudo, vou dar um breve panorama de como é que se estuda o sambaquis. Primeiro você vai lá, chega no sambaqui, você pega pedaços dele, pode ser da base até lá em cima, e aí você coloca nessas amostras de sambaqui uma resina de poliéster. Aí, esse pedaço de sambaqui vira uma rocha. E aí, dessa rocha, você corta ela e faz uma lâmina, uma laminazinha que você olha no microscópio. No microscópio, você olha esse pedaço de sambaqui pra ver o que mais se destaca. O que que são vestígios de peixe? O que que são vestígios de concha? O que que são vestígios de fogueiras? Além de ter uma ideia da fauna da época. Esse estudo, inclusive, de itens microscópicos, se chama micromorfologia. E nessa micromorfologia, muitos arqueólogos encontraram restos de fogueiras misturados no sambaqui. Até aí tudo bem, mas se liga só na safadeza que tem isso aqui. Junto das ossadas, junto com conchas, tinha um pedaço de uma fogueira. E esses restos de materiais queimados ali, a fogueira, ela não se espalhava pros objetos ao redor. Ou seja, se aquela fogueira tivesse sido feita em cima do sambaqui, iria queimar a região ao redor. Mas ela não queimou. Ou seja, essa fogueira foi inserida depois no sambaqui. Como se você pegasse uma fogueira ali de longe, combina, tritura ela, aí você bota no sambaqui. Sacas? Mas tem outros casos, de outros sambaquis, que você encontra restos de fogueiras que foram feitos sim, em cima de sambaquis. Porque carbonizaram os objetos ao redor. Então você não tem muito consenso, não existe muita regra pra você fazer um sambaqui. Mas eles foram feitos de propósito pra ou sepultamento humano, ou pra algo religioso. Talvez os dois, mesmo aqueles que não têm sepultamentos humanos. Então, como é que você faz pra estudar um sambaqui e identificar a idade dessas estruturas? Estruturas essas, feitas de tão diversos elementos. Bem, isso é bastante complicado. Os sambaquis, eles não são só resíduos, né? Não são apenas lixões, mas eles são o retrabalho de vários itens, incluindo restos de lixo daqueles povos que construíram os sambaquis. Como os sambaquis existem em todo o Brasil, cada um é muito diferente um do outro. Eles são diferentes nas diferentes regiões do Brasil. Seja por causa da fauna que foi encontrada nos restos dos sambaquis, seja por causa dos itens encontrados nos sambaquis. É provável até que sambaquis de diferentes regiões do Brasil tivessem diferentes funções pra esses diferentes povos ao longo do litoral brasileiro. Citando, novamente, uma das principais fontes aqui desse podcast, a doutora Ximena Soares, ela trabalhou com sambaquis em Santa Catarina e no Espírito Santo. E em Santa Catarina, ela encontrou milhares de sepultamentos. Mas no Espírito Santo, ela não encontrou até agora nenhum. Mas ela encontrou um sambaqui feito quase exclusivamente feito de caranguejos. Então perceba só a diversidade. Muitos sambaquis grandes, eles possuem outros pequenos sambaquis em volta deles. Mas novamente, aqui permanece a dúvida. Esses sambaquis menores em volta do sambaqui maior, será que eles eram parte do sambaqui principal e depois o povo que construiu eles resolveu subdividir? Afinal, nada indica que um sambaqui significa uma comunidade de indígenas. Então, qual seria a função desses sambaquis menores em volta do sambaqui maior? Talvez houvesse só uma grande comunidade que depois construiu cinco ou seis sambaquis ou uma comunidade que gerou só um sambaqui. E existem várias interpretações de como é que começaram os sambaquis em vários locais do Brasil. Por exemplo, qual foi o momento start? O que começou a construção dos sambaquis? Alguns estudiosos defendem que esses sambaquis começaram a partir de festins funerários. A partir daí, eles eram constantemente construídos. Festins funerários eram um espaço em que algum líder celebrava ou vinculava-se com seus ancestrais, agrupando outros grupos vizinhos em ocasiões importantes, no caso de momentos de crise ou no caso da morte de um membro. Eram feitos grandes banquetes. Esses festins eram formas que as comunidades da época tinham de manter o seu equilíbrio social e equilíbrio espiritual. Então, após os festins, obviamente, gerava-se uma grande quantidade de lixo, né? Termina a balada, tem que limpar o local, sobra muito lixo. E aí, esse lixo era combinado para fazer a construção de um sambaqui. E o curioso é que festins que geraram sambaquis, eles são bastante comuns, mas não apenas no Brasil, mas em muitos locais do mundo. O exemplo de festim mais conhecido e estudado é o festim chamado de Potlatch, que é uma cerimônia realizada por grupos no sul do Alasca e no norte no Canadá. E esse festim, ele existiu em grandes proporções até o século XIX. Embora ele ainda seja praticado por alguns povos e durou bastante tempo e ele foi registrado por uma diversidade de fontes. Os Potlatch são grandes banquetes com características competitivas para ascensão social ou aquisição de privilégios de algum grupo. Entretanto, é óbvio que cada um desses festins tem suas particularidades específicas e não dá para a gente comparar os festins e o simbolismo dos festins da América do Norte com o simbolismo e a função dos festins da América do Sul. Mas fato é que festins que geravam sambaquis geralmente ocorreram e foram registrados na América do Norte. Portanto, isso nos dá o que pensar. E pensa só, Zotis, imagina uma festa, um festim tão grande que gera uma quantidade de lixo tão volumosa que os arqueólogos estão estudando até hoje. Cara, que balada fantástica não deve ter sido essa. E o curioso é que como era uma cerimônia importante, esses resíduos eles não eram só vistos como lixões, eles eram também vistos como monumentos. Então você ter um episódio tão marcante como esse gerando uma quantidade de resíduos, esses resíduos não eram vistos como lixo, eram vistos como um monumento em boas palavras de uma época importantíssima. Então a partir daí você utiliza esse monumento sagrado para outras finalidades sagradas. Algo até bem curioso e inteligente. E muitos ouvintes devem pensar, então existem sambaquis no mundo todo? Existem montes de conchas no mundo todo? É isso mesmo, Joe Pits? É isso mesmo, sim. E logo a gente vai contar, a gente vai dar uma pincelada em algumas principais regiões que tem uma forma ou outra de sambaquis e o que ocorreu com eles. Por volta ali do ano 2000 antes de Cristo ou 1500, 500 antes de Cristo começou a aparecer cerâmica em vários sambaquis. Veja só você. inclusive sambaquis mais recentes no sul e no sudeste eles são compostos quase exclusivamente de cerâmica. Mas aí entra um fator curioso, a cerâmica normalmente dá muito mais detalhes sobre a vida de um povo e a gente por causa disso a gente sabe quais foram os povos que fizeram essa cerâmica e esses sambaquis. Essa cerâmica curiosamente é dos grupos macro-G mais especificamente da cultura Itarare Taquara que seriam os ancestrais dos povos como os G no sudeste ou os Kaigang no sul do Brasil. Mas o mais curioso é que esses povos eles não são habituais do litoral do Brasil eles são do interior. Então por que eles vieram parar no litoral? Olha uma das explicações é que eles teriam fugido do interior do Brasil dos Guarani. Olha só e isso diz bastante sobre como foi o povoamento do Brasil nessa época. Isso mostra que a partir do ano 2000 antes de Cristo muitos povos que vinham do interior do Brasil que não estavam tão adaptados com a vida na costa como os G se estabeleceram no litoral e trouxeram consigo a sua cerâmica e a sua cultura. Porém eles acabaram adotando alguns dos hábitos dos povos sambaqueiros como por exemplo o costume de erguer os sambaquis. É também a partir dessa época cerca de 2000 anos antes de Cristo que é encontrado um maior número de esqueletos com marcas de violência o que provavelmente indica que essa migração de povos macro-G na direção do litoral não foi algo assim tão bem recebido pelos povos sambaqueiros que já moravam no litoral. Algum conflito mortal aconteceu em algumas regiões. Mas muitos G conseguiram se estabelecer e viver de forma pacífica no litoral. Em todo caso os grupos macro-G que estavam acostumados com a vida no interior e não no litoral eles não abandonaram o seu modo de vida não abandonaram a sua dieta sua cultura e tornaram-se tipicamente pescadores e construtores de sambaqui como sambaqueiros não. Eles provavelmente adotaram alguns poucos hábitos dos sambaqueiros como possivelmente construir sambaquis mas colocando agora ali a sua cerâmica a sua cultura mas eles continuaram sendo do grupo macro-G e os sambaqueiros continuaram sendo sambaqueiros pescando nadando remando É também em torno dessa época que os sambaquis feitos de conchas que eram típicos dos povos sambaqueiros começaram a desaparecer dando espaço para sambaquis menores possivelmente feitos pelos povos Gias mas esses novos sambaquis agora eram erguidos com uma dimensão muito menor do que aqueles que eram feitos pelos grupos sambaqueiros mais antigos ou seja houve o intercâmbio cultural e não uma eliminação de qualquer um desses dois povos porém também houveram mudanças nesses hábitos de construção de sambaquis absorvidos pelos novos povos que apareceram ali no litoral e avançando muito na nossa linha do tempo em torno do ano 1000 ocorreu que muitos ouvintes talvez já saibam ocorreu uma migração dos povos tupi da Amazônia para a costa mas já no ano 1000 não existia mais uma grande cultura sambaqueira e mais tarde na época colonial brasileira menos ainda mas fato é que a migração para os tupi realmente terminou de fato a cultura de construir sambaqui mas a cultura sambaqueira acabou em torno de um milênio antes dessa migração dos tupi em torno de mil ou quinhentos antes de Cristo mas muitos povos indígenas continuaram a organizar seus festins a fazer os seus sepultamentos muitos fazem até hoje mas isso não configura tipicamente com uma cultura sambaqueira mas ótimos uma dúvida que sempre me vinha à mente é a seguinte como é que os sambaquis eram vistos durante a época colonial porque hoje a gente sabe que são cumes pré-coloniais mas os colonos europeus que vieram aqui para o pindorama eles sabiam o que que eram os sambaquis eles sabiam quem tinha construído esses sambaquis me responda caruzotes então boa parte dos registros que a gente tem sobre os sambaquis dessa época colonial tratam esses montes de conchas com uma excelente maneira de você utilizar para ser triturado e fazer cal aí você consegue fazer casas e vilas inteiras então boa parte dos relatos coloniais é assim uau muito legal esse samba aqui vou triturar tudo vou fazer casa é exatamente isso mesmo como não há nenhum tipo de estudo feito naquela época sobre a função dos sambaquis é difícil dizer como os colonos que vieram para cá eles imaginavam a origem dos sambaquis mas através de relatos daquela época a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que que a galera pensava sobre esses achados arqueológicos com os quais eles se depararam no século 16 alguns colonos acreditavam que os sambaquis eram de fato cumes artificiais feito por indígenas então veja só veja só porque quando os portugueses invadiram chegaram aqui os cumes já estavam aqui e eles pareciam muito ser uma obra artificial muitos colonos bateram o olho olharam um monte de conchas e pensaram isso aqui alguém fez isso aqui quem fez isso aqui olhou para o lado viu milhares de indígenas olha só pode ter sido essa gente mas Otis sabe o que é mais curioso é que ao longo da passagem dos séculos regrediu a evolução do conhecimento dos europeus sobre o que eram os sambaquis por exemplo foi só a partir do século 19 que se criou a ideia de que os sambaquis eles não eram construídos por indígenas eles eram na verdade cumes naturais feitos pelo depósito de sedimentos do mar interessante não? isso diz muitas coisas normalmente a gente tem a visão super errônea que quanto mais antigo a gente vai no tempo quanto mais a gente começa a estudar alguma ideia e filosofia mais antiga mais atrasada em grandes aspas é o pensamento de alguém daquela época mas não é bem assim no século 19 a gente sabe a gente nem vai se estender mas o higienismo estava em alta e o número de indígenas que o Brasil tinha no século 19 tinha sido drasticamente reduzido em compensação ao século 16 e muito esforço estava sendo feito naquela época no século 19 para reduzir qualquer tipo de característica indígena aqui no Brasil mas no século 16 a presença indígena era muito muito forte em todo o Brasil quem ouviu nossas edições do ciclo do ouro vai lembrar disso não que não houvesse uma tentativa de apagamento indígena no século 16 é claro que tinha mas ela era muito mais tímida porque a presença indígena era muito mais forte então quando eles chegaram aqui e viram sambaquias e perceberam uau possivelmente isso é indígena e depois de conversar com alguns indígenas que não tinham construído aqueles sambaquias já que eram muito antigos aquilo foi de fato confirmado mas no século 19 com a institucionalização desse tipo de higienismo começou uma negação de tudo que foi feito por indígenas dizendo que não aqueles indígenas estavam mentindo não foram feitos por indígenas aquilo ali foram sedimentos naturais e os sambaquias no século 16 eles estavam mais ligados entretanto mesmo sabendo alguns colonos que eram feitos por indígenas eles acreditavam que era um grande lixão ou era um estoque de comida que os indígenas faziam e tinha sobrado no Brasil durante o período colonial eles eram principalmente chamados de ostreiras berbigueiros porque era um tipo de concha predominante no sambaquias os sambaquias também eram chamados de casqueiros por causa que eram feitos muitas vezes de cascas de conchas eles também eram chamados de concheiros e também eram chamados de minas de cernambi no fim do século 16 o padre historiador portugueso Fernão Cardim ele escreveu os tratados da terra e gente do Brasil e ele conta que o colégio dos jesuítas de salvador foi boa parte construída graças ao sambaquias ele conta que os índios naturais antigamente vinham ao mar as ostras e tomavam tantas que deixavam serras de cascas para comerem durante o ano sobre estas serras pelo decurso do tempo se fizeram grandes arvoredos muito espessos e altos e os portugueses descobriram algumas e cada dia se vão achando outras de novo e destas cascas fazem cal de um só monte se fez parte do colégio da Bahia os passos do governador e outros muitos edifícios e ainda não há esgotado traduzindo aqui para o português contemporâneo nosso amigo padre Fernão Cardim ele está dizendo que essas montanhas de cascas de conchas elas eram utilizadas pelos portugueses queimadas as cascas para a fabricação da cal que nós já comentamos em episódios anteriores que é um excelente material para a construção civil então muitos sambaquis encontrados pelos portugueses foram transformados em material de construção para os prédios coloniais outro padre historiador o Frei Gaspar da Madre de Deus descreveu séculos depois a exploração dos sambaquis na capitania de São Vicente no litoral de São Paulo e ele relacionou-os com a construção de prédios em toda a capitania ele conta destas conchas dos mariscos que comeram os índios se tem feito toda a cal dos edifícios desta capitania desde o tempo da fundação até agora e uma curiosidade é que quando se fala de época colonial do Brasil o que surge à mente dos nossos ouvintes e de muita gente é aquelas famosas ilustrações que vão nos livros de história do fundamental o ensino médio aquelas ilustrações feitas pelo francês Jean-Baptiste Debré Debré famoso Debré obviamente o Debré ele viveu no século 18 até o inicio do 19 mas o que isso tem a ver com o sambaquis se liga só o Debré ele foi até o Rio de Janeiro e ele visitou um forno de cal lá no Rio e ele contou que no momento da minha visita os escravos trabalhavam na extração de conchas e os vi retirarem vários esqueletos humanos inteiros na posição dobrada assim como muitos outros as conchas extraídas da conquiliosita são levadas ao mar e passam por uma lavagem durante a qual se extrai e se joga na água todos os corpos estranhos que ali se encontram em machados facas restos de cerâmicas ossos etc então imagina quantos objetos pré-coloniais foram perdidos nesse século de extração para fazer cal nessa época o Brasil também recebeu a visita do estrangeiro Auguste Saint-Hilaire que inclusive apareceu bastante aqui na nossa edição onde a gente falou de Porto Alegre foi aquele mesmo que falou que os gaúchos não protegiam suas casas durante o período de frio você se lembra Zotius? lembro inclusive não fazem até hoje ninguém se agasalha em casa contra o frio pois então Saint-Hilaire ele enfatizou a insalubridade do trabalho de extração de conchas no Rio de Janeiro segundo as palavras dele próximo de algumas ilhas vimos negros que metidos na água até a cintura juntavam conchas de mariscos como não há conchas calcárias nas proximidades do Rio de Janeiro substituem-lhes a cal pela obtida nas conchas para preparar a cal elevam-se grandes cones colocando alternativamente uma sobre as outras camadas espessas de conchas e lenhas e põe-se fogo o trabalho de colher mariscos na água é um dos mais desfavoráveis à saúde dos negros e frequentemente lhes causas perigosas moléstias e é finalmente no século XIX em que a visão sobre os sambaquês começa a mudar um pouco naturalista talvez não para o melhor é talvez não para o melhor naturalistas botânicos e cientistas começaram finalmente a estudar de fato a função dos sambaquês constatando que os sambaquês eram sedimentos formados naturalmente manja demais manja bem então eles resolveram pesquisar aquilo ali e tiraram a conclusão errada pesquisei e cheguei na fake news na primeira metade do século XIX no Pará na cidade de Óbidos os naturalistas Domingo Soares Ferreira Pena e Arcipreste Noronha eles visitaram o norte do Brasil e o Domingo Ferreira Pena escreveu que o Tenente Matos Muniz principal morador de São João e homem muito honesto disse-me perante diversas testemunhas que numa restinga perto da povoação achara alguns ossos inclusive um crânio ainda com cabelos que ao pegar pelo crânio esse se desfez quase em pó e o outro colega dele o Noronha falou que entre a Vila Viçosa Cametá e o canal de Limoeiro acham-se dilatadas minas de berbigões e conchas marinhas as quais se dá o nome de Sernambi e de que se faz considerável quantidade de cal que é outro ramo de comércio dessa vila e ao que parece todos os objetos dentro dos sambaquias ou os ossos humanos eles eram triturados junto às conchas para fazer cal mas alguns se safaram alguns tiveram outro destino como por exemplo esse próprio naturalista o Ferreira Pena ele conta uma vez que em 1875 os trabalhadores do Samba aqui acharam um esqueleto humano dentro de um grosseiro vaso de barro que estava soterrado no meio das conchas o capitão Clarindo mandou guardaio passado muitos dias o vigário de Bragança tendo conhecimento do fato foi ao lugar arrecadou os ossos e regressando mandou enterrar-os no cemitério público E se você acha que triturar Sambaquis para fazer cal é uma coisa apenas do Brasil da época colonial você está bastante enganado Isso continuou por todo o século 19 feito esse trabalho totalmente por escravizados já que o trabalho manual era desprezado e era delegado àquelas pessoas da classe considerada a mais baixa na sociedade daquela época No litoral de São Paulo o naturalista sueco o Albert Lofregen ele contou que quando pela primeira vez atravessamos o braço de mar que separa a ilha de São Vicente da terra firme em maio de 1875 passamos perto da ilha do Casqueiro Nessa época havia ali muita vida Um numeroso grupo de trabalhadores lá se movia em plena atividade revolvendo a superfície e enchendo carrocinhas que desciam até beira-mar ao pé de alguns fornos que deitavam espessas nuvens de fumaça e onde umas lanchas chatas recebiam carregamento de sacos cheios Admirados desse movimento industrial numa ilha pequena perguntamos ao nosso companheiro que estabelecimento é aquele? É uma fábrica de cal esclareceu-nos ele De cal? replicamos Essa ilha é então formada de uma rocha calcária? Não respondeu Extraem a cal das cascas de ostras de um grande samba aqui que cobre quase toda a ilha E a partir então o Albert Logrufem continua Cobre este samba aqui uma camada de excelente terra vegetal de 38 centímetros de espessura Nesta camada foram encontrados vários cacos de telhas e de pratos de louça antiga portuguesa A presença desses objetos relativamente modernos é sem dúvida devida ao estabelecimento de algum rancho para o descanso dos trabalhadores ocupados na extração das cascas para a fábrica de cal da qual ainda existem vestígios a cerca de 200 metros de distância na encosta do morro do lado de oeste Ou seja muitos sambaquis também tem objetos não pré-coloniais mas coloniais porque já que muitos deles foram instalados oficinas de extração de cal então você tem vários registros e objetos dessa época em sambaquis antigo sambaquis já não era uma grande mistura de vários objetos agora é mais ainda o conde de Lahuri em 1860 ele deu uma rica descrição sobre os sambaquis que ele testemunhou em sua época ele conta o seguinte nesse lugar já não se trabalha mais em tirar cascas de ostras os negros que trabalham nesse serviço deixaram um grande torrão aglomeração de ostras e terras o qual continha as ossadas humanas de um indivíduo com alguns enfeites e armas de pedra de tal modo englobadas que formavam uma massa única de tamanho de um metro ou mais pelo fim do século 19 e início do século 20 algumas figuras notáveis do Brasil nessa época desde intelectuais até mesmo pintores como Benedicto Calixto que fez várias pinturas de São Paulo no meio do século 19 e início do século 20 começaram a se mostrar a favor da preservação do sambaquis porque naquela época o pessoal começou a perceber que opa isso aqui tem bastante vestígios pré-coloniais talvez exista uma importância da preservação desses locais porém o Benedicto acreditava que os sambaquis eram montes naturais formados entre a época quaternária e a terciária então grande homem o Benedicto Calixto queria conservar tinha algumas ideias erradas mas fazia o que estava ao seu alcance ou quase isso é a partir dessa época que os montes presentes em muitos lugares do mundo eles começaram a receber diferentes nomes e os estudiosos perceberam que opa eles existem em muitos lugares do mundo por exemplo em dinamarquês ele se chama de Kukimudem Amé de Coquil em francês e Kaizuka em japonês ou Shell Mounds em inglês todos esses nomes eles podem ser traduzidos para montes de conchas ainda durante boa parte do século 20 se acreditava que os sambaquis eram formados pela ação da água acumulando sedimentos ossadas e artefatos em um grande cume que teria se formado naturalmente porém outros acreditavam que a grande quantidade de ossadas e objetos feitos por indígenas como pontas de lanças encontradas em alguns sambaquis no início do século 20 apontavam que na verdade aqueles sambaquis talvez fossem o resultado de uma grande enchente que acabou afogando a galera e preservando resquícios de suas ocupações de suas moradias ninguém conseguia conceber naquela época a ideia de que talvez aqueles montes né de objetos tenham sido intencionalmente construídos por povos indígenas sabe o que isso me lembra Alex? o que? tem um parque nacional no Piauí que se chama Parque Nacional de Sete Cidades e ele tem uma formação rochosa muito interessante é que como é uma pedra um tanto frágil ela foi esculpida ao longo de milhares de anos pela ação das chuvas e fez realmente formatos bem estranhos mas ela tem várias pinturas rupestres muito, muito, muito antigas e aí estudiou os brasileiros eles começaram a teorizar quem é que tinha feito aquelas pinturas rupestres você sabe qual foram as teorias que eles levantaram? a mais famosa que eles acreditavam que foi feita por vikings a segunda é fenícios a terceira é aliens e a quarta alguém chegou lá e falou gente pode ter sido indígenas não é? e eles ficaram ah talvez seja então você veja só esse é o Parque Nacional das Sete Cidades um lindo lugar mas esse conflito de estudiosos só me fez perceber que cara como é que pode o cara me olha para Fenícia me olha para o Líbano em vez de olhar para o Brasil mas isso aí não é uma exceção Zotis existem por exemplo rochas ali formações naturais esculpidas pela natureza de fato no litoral do Rio de Janeiro que até hoje a galera diz não isso aí tem indícios da presença de fenícios isso aí me deixa presença de vikings e eu fico olhando assim ó chineses não é segundo não é aliens terceiro se tem indício de alguma coisa é indício de indígenas meu querido mas o que que eu vou falar galera olha para as nuvens e vê discos voadores vê macarronada vê porquinhos com asas vai olhar para a pedra no formato de um elefante e vai dizer não foi um viking desocupado que veio até aqui e esculpiu essa pedra inteira e para voltar rapidão ele não deixou nenhum resquício aqui viking só a pedra só a pedra claro só a pedra mas inclusive o Ferreira Pena que é aquele estudioso lá que foi investigar o Sambaquis no Pará ele foi o responsável por fundar o museu paraense ele foi o autor da primeira notícia científica sobre o Sambaquis no Pará ele percorreu o rio Pirabas em busca do Sambaquis escreveu sobre vários deles que estavam em processo de destruição e para ele não tinha dúvida ele publicou em 1903 na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo um artigo que falava assim seguinte gente Sambaquis foram formados pela água naturalmente mesmo os caras retirando ossos e ossos e objetos indígenas do meio do Sambaquis desde o século XVI ele falou não todo mundo foi afogado sem querer pela água foi isso aí você que pensa bom então Sambaquis viraram caos até o século XIX eu te digo não Sambaquis viraram caos até 1960 sim 1960 seus pais já estavam nascidos aí e as pessoas estavam triturando Sambaquis de 5 mil anos de idade para fazer o que? rodovia com a expansão rodoviária do Brasil muitos Sambaquis foram parcial ou totalmente destruídos para a construção de estradas principalmente aqueles Sambaquis situados dentro ou próximos de cidades ou próximo de estradas até curioso citar que tipo na Itália quando eles estão construindo obras de metrô se eles encontram uma colherinha romana eles param tudo aqui no Brasil se você encontra vestígios de povos antigos galera passa com a patrola por cima achata e taca asfalto você nem fica sabendo que é algum resquício arqueológico inclusive olha acho que eu achei alguma coisa antiga a pessoa achou com concreto o que? não, não achou nada concreta tudo concreta tudo mas voltando ao Brasil Zotis quando é que os Sambaquis finalmente foram reconhecidos como algo que deveria ser preservado eu te pergunto então os Sambaquis no Brasil só foram reconhecidos como patrimônio histórico em julho de 1960 o maior pesquisador dos Sambaquis no Brasil foi o João Alfredo Rohr que viveu no meio do século XX que era um arqueólogo autodidata que ele catalogou mais de 400 sítios arqueológicos em Santa Catarina ele foi o criador do Museu do Homem do Sambaqui que fica em Floranópolis esse museu foi aberto em 1963 e hoje possui mais de 8 mil objetos descobertos em Sambaquis eu nem preciso dizer mas os maiores Sambaquis eles estão hoje em Santa Catarina ficam nas cidades de Jaguaruna São Francisco do Sul Laguna e Garuva o mais antigo fica no Vale do Ribeiro em São Paulo e o segundo mais antigo fica na Ilha do Algodão no Rio de Janeiro os que sobraram né Zotes os que a gente conhece e os que sobraram pois então você quer uma história para se sentir um pouco menos pior de destruição de Sambaquis mas não no Brasil no melhor país da face da terra ironia por favor que é os Estados Unidos Alex ah sim tell me tell me more about the United States and his hamburger history eu vou citar apenas um exemplo nos Estados Unidos que é na Bahia de São Francisco na Califórnia lá eles são chamados de shell mounts monte de conchas e eles foram construídos por povos orlone orlone não é um povo específico mas um grupo de povos no oeste dos Estados Unidos em 1907 o arqueólogo N.C. Nelson ele mapeou 425 desses montes de conchas que são os Sambaquis que foram encontrados na Bahia de São Francisco desses todos só existem hoje quatro sim apenas quatro sobraram esses ficam nas cidades de São Bruno Fremont e Richmond e eles foram conservados só com muita dificuldade aí o ouvinte pergunta tá mas e os outros todos 421 Sambaquis o que aconteceu com eles é óbvio você já sabe a resposta todos eles foram destruídos para a fabricação de cal ou simplesmente foram cobertos de terra concretados para que os americanos construíssem McDonald's estacionamento lojas ou ruas em cima deles um exemplo desses Sambaquis que foram destruídos é o Shellmont de Emeryville se liga na história desse Sambaqui ele era simplesmente o maior da Bahia de São Francisco ele tinha mais de 10 metros de altura mas no fim do século XIX ele foi parcialmente cortado o cume dele para que se construísse em cima um clube de dança então era o morrinho e em cima do morrinho tinha um clube de dança então a galera estava dançando sambando em cima do Sambaqui depois ele virou um parque de diversões que comeu mais uma parte do cume depois ele virou uma fábrica de tinta que não satisfeita utilizou o próprio Sambaqui para revestir a própria fábrica de cal e no início dos anos 2000 se tornou um shopping muitas das conchas e corpos sepultados ali nesse Sambaqui eles ainda estão lá mas hoje estão enterrados debaixo de um shopping mas não se sinta mal por esse Sambaqui localizado em Emeryville porque eu vou dar mais alguns exemplos do que existe hoje na Bahia de São Francisco em cima de alguns dos 421 Sambaquis foi por exemplo construído em cima de um desses Sambaquis destruídos um Burger King que está localizado no centro da cidade de Oakland tem um outro Sambaqui que em cima dele foi construído um estacionamento teve outro que construíram uma rodovia teve outro que construíram nele um túnel e assim por diante criatividade para destruir o patrimônio histórico é sempre de um jeito mais inútil possível mas como essa região ela é densamente habitada é ali onde você tem São Francisco São José na Califórnia é muita gente e você vai ter uma disputa do patrimônio histórico com vários empreendedores várias áreas da construção civil muito difícil então ainda mais em épocas antigas não teve nem tempo do patrimônio histórico respirar e existem uns projetos que buscam conservar esses quatro sobreviventes sambaquis que restaram na Bahia de São Francisco mas sinceramente é uma forma bem ousada por assim dizer existe uma proposta que é transformar um sambaqui em West Beckley que é um dos mais antigos da Bahia ali de São Francisco em um grande parque com o sambaqui ali no meio dele com uma espécie de monumento então tá ali assim a galera em volta do parque o sambaqui no meio assim como só um monumento em volta umas placas assim dele assim sinceramente eu não acho que isso vai acabar de nenhuma forma boa porque se tá ao acesso de tanta gente num parque meu filho alguém vai descobrir que é um sambaqui e vai começar uma arqueologia ali faça você mesmo isso não vai ser nada legal e os sambaquis da Bahia de São Francisco eles foram construídos por vários grupos orlone e se assim tenta construir conservar algum tipo de coisa mas boa parte desses quatro sambaquis que eles estaram eles são de terrenos de outras pessoas então você tem um impasse assim você tem assim a prefeitura dizendo não você não pode construir o sambaqui não pode construir nada mas o cara fala mas o terreno é meu e aí você fica assim nessa briga que dura por muito tempo então o cara pode construir mas não pode zoar o sambaqui o poder público pensa em pegar todo o terreno de volta e o cara fala você não pode fazer isso qual é a propriedade e assim segue o baile enquanto isso vamos ver o que ocorre mas tá aí uma forma de você sentirem menos pior destruições de sambaquis não é aí exclusivo do Brasil dicas culturais otis que indicações você tem para os nossos ouvintes de links que eles podem acessar para expandir o seu conhecimento sobre o sambaquis repetindo-me eu indico a edição do statcast que fala do sambaquis que entrevistou a doutora Ximena Soares Vilagran que é professora do Mãe e coordenadora do laboratório de microarqueologia vamos escutar essa edição que é muito boa eu também indico algo assim ó fora da curva mas muito dentro da curva é um jogo é um jogo chamado Sambaqui Uma História Antes do Brasil esse jogo foi feito também pelo Mai da USP e tem low polio ou seja em gráficos para ser leve para o seu computador e ele é muito show eu joguei é rapidão mas é uma ótima forma de ensino para você aprender você tem que coletar vários itens para preparar um funeral para sua anciã aí você tem que pegar conchas você tem que pegar monolitos você tem que pegar frutas fazer fogueira cara é bem interessante e a trilha sonora é fantástica inclusive eu também indico uma boa noção visual do que é o Sambaquis é o catálogo entre conchas que é um estudo publicado no Paraná que resume bem resumido em um catálogo em uma revista em PDF que você pode folhar sobre o Sambaquis mostra os principais mostra ao longo do tempo como é que eles foram destruídos e fala também de como é que viviam esses povos Sambaqueiros se você é de Santa Catarina tem dois atrativos presenciais para você ir que é o Museu do Homem de Sambaqui em Florianópolis que a gente comentou que foi aberto em 1963 para um dos maiores arqueólogos dos Sambaquis no Brasil e também existe outro museu mas fica em Joinville que se chama Museu do Sambaqui ambos tem um rico acervo o de Florianópolis o maior deles mas de Joinville também vale a pena não conheço nenhum dos dois mas ouvintes disseram que é uma boa dica pode indicar sem medo e também para quem mora em Curitiba existe um museu paranaense e lá tem uma ala que conta um pouco sobre alguns Sambaquis que foram encontrados na região assim com alguma história dos povos que vieram a seguir como os Caigang os Guarani e os Chetá mas é um acervo bem menor é claro comparado ao museu do Homem de Sambaqui em Florianópolis como é de se esperar por causa do nome mas se você for de Curitiba tá aí algo para ali fazer um despertar o seu conhecimento em relação ao Sambaqui o barulho do mar e o barulho das conchas sendo trituradas para a fabricação de cal me informa que chegou a hora do chamando na tele os recadinhos dos nossos ouvintes meu caro Zotes que mensagens escritas na preda os nossos ouvintes enviaram nesta quinzemana no twitter o usuário que se chama Rodrigo mas não Hilbert é impressionante os nicknames que nós temos no twitter me chama a atenção a quantidade de Rodrigos que existe é uma raça que não presta sendo bem sincero mas enfim o Rodrigo mas não Hilbert ele conta que uma possível tradução para Zimbabue Glass Trade seriam contas como as de um terço ou a de um abaco a origem dos termos em português é controversa bídeos no inglês tem mais a ver com algo religioso mas ainda assim conta acaba sendo uma aproximação razoável e eu até comentei que conta eram até os termos que alguns portugueses utilizavam na época para se referir as contas do império de Monomotapa mas que contas quando eu falo contas eu penso assim em uma comanda entendeu eu falo contas eu penso em planelinha do buffet que você pega ali no restaurante para mim aquilo é uma conta é que conta é um termo muito antigo para miçanga pois então aí incomplica a cabeça eu não falei conta para as pessoas acharem que era uma tábua ou algo assim mas essa é uma possível tradução e o Rodrigo ele também só faz um acréscimo que pensando no uso cotidiano consigo imaginar aqueles porta-moedas com molas que os cobradores de lotação usavam antigamente só que nesse caso são as contas amarradas num cordão o gesto é bem semelhante e aí com essa com esse relato ele desbloqueou uma memória do meu cérebro que eu jamais lembraria se alguém não me falasse então eu zimbábue restaurando minhas memórias de cobrador de ônibus e você exótica está ligado daqueles evangélicos ou religiosos chatos que batem na tua porta para poder dizer entrem na nossa religião então os ouvintes do Geopizza eles resolveram se transformar nesse tipo de religioso eles agora estão batendo na porta da cara batendo na cara das pessoas para exigir que elas comecem a ouvir o nosso podcast inclusive fizeram uma foto fotografaram a imagem de dois divulgadores da palavra deste podcast tem ali um stand com mapinhas logos adesivos do Geopizza tem até a Geopiroga que é o nosso barco aqui do Geopizza tem você vestindo a camiseta do Flamengo que você é flamengo calma aí vamos contextualizar é uma belíssima foto onde dois evangélicos do Geopizza um deles fala tem um minuto para ouvir a palavra do Geopizza e aí o outro Geoapoiador ou Geoevangélico fala virando um apoiador e chamando novos membros você pode ganhar um macaco e não é pirâmide é uma montagem ok ninguém fez isso ao vivo é uma montagem de uma foto que o Felipe fez e aí eles cara é uma montagem muito boa porque são duas pessoas entregando panfletos aí tem um standzinho como se fosse banca de revista aí fala assim último episódio Zimbábue penúltimo Cidades no seu tempo aí tem ali embaixo a Geostore que é o nosso spoiler do que estará para vir em 2022 e aí tem os nossos memes e um desses memes é o com a camiseta do Flamengo e isso que você omitiu porque você é parcial ok você toma lados nessa história tem uma foto que é o Alexander com a camiseta do Vasco tá bom e tá escrito alguma coisa ali que eu não consigo enxergar porque a resolução está baixíssima mas eu prefiro não saber o que está escrito ali mas tá aí Zotz Flamenguista e Alexander Vasco é o Vasco e falando em consumo eu preciso ler aqui alguns tweets o Arroma MT Nascimento ele comentou no Twitter nada como três horinhas do Geopizza para esquentar as cinco horinhas do xadrez verbal de manhã aí o Geopizza respondeu Geopizza é aperitivo antes do xadrez e o Nascimento ele fez uma tréplica ele falou o seguinte é a mesa de frios do buffet dos podcasts longos mas nós temos também uma mensagem do homem da lenda da tanga o Charlie Big Tanga não da massa agora do galo o Charlie está três semanas já comemorando o título do galo mas tudo bem o Charlie fala que ouvindo o caso do cara que impressionou o arroba ao ser citado no Geopizza só queria dizer que o Charlie Tanga da massa também está solteiro e sabe cozinhar e costuma ser citado no Geopizza hashtag geocupido hashtag geopegação então tá aí passei a palavra adiante moradores de BH e mediações Charlie Tanga da massa está na sua área o próprio Charlie ele também ele está sendo aspirante a desenhista tem a sua Wacom o Charlie fez uma fan art nossa ele desenhou eu e você provavelmente no photoshop ou no paint ou em outro doctor olha aí olha aí recebe e ainda desmerece não fui eu mas ele desenhou eu e você curiosamente eu estou maior que você eu queria entender que submundo é esse né que enfim meu corpo está maior que o seu mas tudo bem liberdade criativa o nome disso você está mais forte faz sentido você faz academia eu não faço academia Zotis Pumping Iron eu pedalo cidade de cima cidade abaixo a Roberta que é uma condessa dentro do Geoburgo ela comentou o seguinte estou ouvindo o último episódio sobre o Zimbábue e tenho também indicações culturais aí lembrei de um livro que vocês comentaram no começo do episódio que era esse gênero de aventura de europeus se metendo onde não foram chamados só para fazer merda e lembrei de um seriado que eu adorava que parece bastante baseado em um desses livros então venho trazer uma desrecomendação cultural não assistam isso e aí ela manda a imagem do maravilhoso seriado que passava na Band que é o mundo perdido que tem uma loira da pré-história três galãs arqueólogos e uma gostosa que usa saia que ela é uma gostosa vitoriana e a Roberta continua com seu comentário esse seriado aqui acho que passava na Record fica aí a dica não cultural para vocês cara esse seriado era muito muito bom quando eu era criança mas eu fui assistir um trechinho hoje em dia e o CGI dos dinossauros da Amazônia não tá legal não tá o João Hudson também no Jouburgo ele falou uma coisa bem interessante que muita gente deve ter pensado mas não juntou os pontos até eu também não tinha juntado que ele falou o seguinte em Pantera Negra o povo de Wakanda fala uma língua que é baseado no Shona que é um dos idiomas do Zimbábue o grito de guerra de Wakanda o Gimbambe significa mantenha-se firme em Shona inclusive muita coisa do Zimbábue foi usada de inspiração para esse filme como aquela cachoeira linda que tem como base as quedas de Vitória que fica na fronteira do país com a Zâmbia mas também pegaram um pouquinho de inspiração nas cataratas do Iguaçu a Larissa Cantarelli ela mandou o seguinte e-mail ai Zotes estou completamente apaixonada pelo último podcast sobre as cidades antes do tempo fico muito feliz em ouvir e passei um ano na Turquia e pedalei muito nessa região de Goblek Tepe é realmente incrível eu tive também na fronteira com a Síria e Iraque e foi uma experiência incrível Goblek Tepe é um lugar mágico o museu e o sítio arqueológico é super interessante e eu gostei tanto de lá que até acampei uma noite em Goblek Tepe aliás toda essa parte da Turquia é mega power importante para toda a história porque tem muitos sítios arqueológicos na região essa aqui aí ela manda um mapa é a minha rota de bicicleta na Turquia ah quando eu acampei em Goblek Tepe eu senti uma energia muito forte naquele lugar à noite tive sonhos muito estranhos com aquele lugar me sentia uma nativa aliás não é permitido acampar lá mas os seguranças deixaram eu dormir por lá para mim foi um dos melhores lugares que visitei até agora e Turquia é um lugar incrível para viajar por lá e estar em um museu aberto aonde você vai tem um sítio arqueológico aí ela manda um mapa que assim ó tá coberto de vermelho porque mostra todos os pontos onde ela passou ela basicamente andou por toda a Turquia duas coisas interessantes desse e-mail da Larissa primeiro ela basicamente andou de bicicleta por toda a Turquia não estou exagerando tem pin delas desde a Georgia até a Grécia praticamente passou por toda cara não toda a Turquia mas assim meu Deus do céu como se pedala tudo isso inclusive o perfil dela ela cobre exatamente essas viagens que ela faz ao redor do mundo pedalando e depois ela manda uma foto da bicicleta dela no sítio arqueológico de Go Black Tap que aí tem ali um tesão um monolito tesão mas é claro é um monolito fake que é tipo uma decoraçãozinha de bem vindo a Go Black Tap mas é muito legal que a plaquinha que aponta tipo ó naquela direção fica Go Black Tap tem um tesão tá escrito Go Black Tap e tem um tesãozinho assim na placa de trânsito e eu gostei que ela falou lá não pode acampar mas acampei mesmo assim porque os seguranças deixaram porque foda-se então é o famoso não pode mas se quiser pode eu mando aqui a Tatuana Zanatta veio me chamar no Instagram e ela pediu para eu mandar um abraço ao namorado dela o namorado dela se chama Regis Araújo e ele mora especificamente no bairro Cavalhada Zona Sul de Porto Alegre então Regis Araújo um abraço pra esses lados da Cavalhada essa linda artéria que cruza a Zona Sul a Zona Sul mais Sul ainda que é por onde todo mundo passa pra Ipanema todo mundo passa com as suas SUVs ostentando ou quase isso muita força pra quem mora na Zona Sul brincadeira amo a Zona Sul mas morar na Cavalhada é né é né é né força guerreiro te amamos no Twitter temos um comentário do arroba MrRabbitFlow ele fala o seguinte sobre o episódio sobre Fordlândia muito bom o episódio me fez pensar no Gurgel por isso gostaria de pedir um episódio para o Geopizza sobre a história do Gurgel até tem alguns podcasts sobre o assunto mas a qualidade do Geopizza é indescritível aparentemente o Geoburgo está cada vez mais rebelde forças ocultas conspiram para que seja derrubado a forma mais rebeldes o Geoburgo gerou o seu próprio podcast o Astro Burger você quer mais rebeldia em relação a este grupo do Whatsapp que cria seus próprios podcasts paralelos então não basta isso ainda o ser humano aqui eu só quero viver aí eu dou lá uma pedalada no Strava aí depois o Strava dá a postar foto com o seu trajeto que você pedalou aí eu posto o trajeto e uma foto minha aí o Murilo chegou no Geoburgo e falou assim não deixar aqui minha nota de repúdio que o Zotts ele pedala 20km de bike e depois ele tira uma foto parece que ele acabou de sair do banho eu tenho certeza que isso é montagem eu tenho certeza que ele fala para a Betina dirigir bota ela no carro faz ela levar ele com o Strava rodando aí chega dá uns 19km ele fala beleza agora a gente pode parar aí ele para pega a bike tira a foto e fala pedalei 20km galera isso aí estamos voltando para casa isso aí está errado isso aí é para onde vai a lavagem de dinheiro do Geopitz é para a aparência dos Otts e aí não bastasse isso entrou nessa jogada quem Alexander? quem entrou? quem entrou? quem será que entrou nesse esquema? olha só não sei mas alguém foi apoiar o Murilo chamado senhora sua mãe e ela mandou o seguinte bonitinho está fazendo caixa 2 para manter a beleza cabelos sedosos existe garço de milhões para que ele tem que manter a beleza? fazendo caixa 2 do Geopitz então está aí subversões mas daí fica a pergunta Zótias será que isso não faz um link completo? será que não é um ouro bouros de indícios que provam que todo o dinheiro desviado do Geopitz ele vai para a criação de deepfakes por exemplo já foi provado que eu não existo que eu sou apenas uma faceta da sua pessoa tanto é que eu acabei de ler um e-mail ali que veio na minha caixa de e-mail mas diz você que veio na sua caixa de e-mail talvez até minha mãe seja um personagem que você criou na sua cabeça para lhe punir pelos seus pecados pecaminosos Geopitz é a criação de um homem só ou será que eu não sou ninguém também? descubra muitas faces mas nenhuma presença vários reflexos vários espelhos mas sem luz nenhuma e por último um grandiosíssimo salve para o Igor Duarte Aguiar que ele foi de um conde para o infante então ele subiu na sua categoria de contribuição do Geopitz e você que está escutando nem se prestou para assinar o plano mais barato veja só que absurdo você tem que se redimir agora então é isso Zotius temos mais um episódio frustrante cheio de desesperança em relação a arqueologia brasileira lembrando-nos do quanto foi destruído daquilo que poderia nos dar mais conhecimento sobre os povos pré-colombianos pré-coloniais olha na verdade temos uma pintada de esperança pois samba aqui estão sendo muito estudados no Brasil mas nós temos uma edição uma breve edição sobre o nosso Brasil pré-colonial novamente tivemos uma no início do ano e agora a gente está tendo uma para fechar o ano olha só que ciclo lindo encerrando é um ourobouros de indígenas existindo persistindo no Brasil pré-colonial olha que legal quem sabe o primeiro do ano que vem a gente também comece com indígenas é um tema tão amplo tão pouco estudado vale a pena a gente continuar aqui falando deste Brasil tão pouco falado e é isso então aguardem a próxima edição porque vocês vão ficar surpresos vai ter vai ter sangue e talvez a gente tenha até uma trilogia quem sabe não sei essa não é a última edição do ano meus caros vamos ter uma última edição quando? dia 31 31 essa aí é para testar quem é fã mesmo quem ouvir dia 31 eu vou ficar sabendo e coisas irão acontecer com esses ouvintes a edição do dia 31 eu vou estar ali no celular olhando os fogos e olhando no celular monitorando quem é que fez o download dando F5 ali isso eu não os hots né por causa que né somos a mesma pessoa é claro mas é isso até a próxima quinzemana até logo novamente o homem está entre nós o homem o mito a lenda ele mesmo Charlie tangão da massa o microfone o gel é seu nos próximos minutos o que mais acontece nesse confuso caminho aéreo que vai do Brasil até Brasília é uma constante em aeroporto é o seguinte geralmente o passageiro que chega faltando uns cinco minutos para fechar o check-in é o cara que vai trazer problema vai vir com excesso de bagagem vai estar com alguma coisa na mala que não deveria esse aí é o Alexander ele já se identificou não não eu estou rindo por causa que eu já vi muito vídeo de freakout de galera assim eu estava mais uma vez no check-in lá no lá no Galeão né esperando os cinco minutos finais para acabar o voo aí vem o cara correndo o cara veio correndo com a mala na mão na outra mão uma caixa de papelão e assim existe uma orientação que caixa de papelão tem que ser revistada é se tiver com durex problema do passageiro a gente passa a faca abre olha o que está lá dentro e depois embala a caixa de novo tem que verificar toda a caixa de papelão aí chega o cara pô dá tempo ainda de fazer o check-in para Brasília vem cara chega aí bora fazer aí antes mesmo de eu perguntar o que que tinha na caixa dele ele vira para mim e fala ah eu estou levando cachorro quente para Brasília não cachorro quente senhor assim o senhor está levando salsicha e tal porque tem que ir em uma caixa de papelão de isopor fechada e tal não não aqui ó ele abriu a caixa aquele cheirão de cachorro quente e aquele monte de cachorro quente embalado literalmente para viagem aí eu aí ele não o que eu estou levando cachorro quente para Brasília eu parei fiquei olhando assim para ele tipo cara tipo não existe cachorro quente em Brasília é o que eu falei as pessoas acham que Brasília só tem o plano piloto as duas torres as duas meia lua e não tem nada é só a cerrada não tem nem cachorro quente elas acham que não tem nada ou o cara trabalhava por Uber Eats né também não sei claro o pior é que ele trabalha no aeroporto de Brasília aí e faz uma coisa dessas é pois é e assim na época eu ainda era novato na companhia aérea e no treinamento inicial o pessoal falou ó alimento especialmente que tem um cheiro forte não pode ir em caixa de papelão tem que ir em uma caixa de isopor fechada bonitinho lacrada não sei o que e aí eu fui falar com ele falei assim ó ok e morrendo de curiosidade querendo saber porque diabos ele queria levar cachorro quente para Brasília mas tá mas senhor tá mas o senhor tem que levar em uma caixa de isopor embalada não sei o que aí não o trabalho não é aeroporto isso aí não é explosivo não é inflamável não é oxidante eu posso levar Deus tudo bem bateu a carteira de eu sei mais do que você o cara mais chato que tem aí eu é mas é um alimento perecível e alimentos precisam ser levados numa embalagem apropriada aí ele cara pelo amor de Deus deixa eu levar esse cachorro quente nossa o cara se meteu numa fria muito grande velho a gente só sabe a ponta do iceberg aí eu olhando pra ele assim falando assim ó se dependesse de mim você levava o que você quisesse mas tem que ir numa caixa apropriada aí ele não deixa eu te contar a história é porque aqui no Rio de Janeiro eles fazem cachorro quente com linguiça eu sim realmente eu sou de outro estado e realmente isso é coisa daqui do Rio aí pois é e aí eu tô levando pra minha namorada pros meus amigos meus parentes experimentarem deixa eu levar eu falei cara mais uma vez velho se dependesse de mim você levar mas tem uma norma não sei o que aí ele não e também eu tenho um amigo que é dono de uma lanchonete lá em Brasília e ele não acreditou e aí ele apostou comigo que se existisse cachorro quente de linguiça ele me dava um ano de lanche grátis aí eu quase parei sabia sabia que tinha algo a mais sabia a minha a minha vontade foi falar cara se ele me der lanche grátis eu deixo você aí na hora chegou um outro funcionário lá da companhia agora entendi o desespero dele chegou chegou outro cara lá da companhia e falou ô Charlie vamos fechar aí cara falei pô tô numa situação aqui aí o cara chegou o que que foi aí o cara pô tô querendo levar esse cachorro quente pra Brasília aí o outro cara faz o check-in dele vai deixa ele levar o cachorro quente faz check-in que a gente precisa fechar o voo logo meu Deus tá bom aí beleza foi lá fez o check-in do cara imprimi a passagem despachei a mala falei beleza vai lá aí pô brigadão e saiu felizão com a caixa de cachorro quente ele levou uma caixa de cachorro quente do Rio pra Brasília ele não levou uma caixa de cachorro quente ele levou um ticket que valia um ano de lanche grátis meu Deus valor agregado cara valor agregado impressionante essas são duas das histórias que vão estar no meu livro fantástico em breve próxima edição teremos muito mais talvez não de Charlie mas igualmente cônicas Charlie pelo amor de Deus quando for lançar o teu livro avisa que eu faço de graça propaganda dentro do Geopizza por favor por favor eu compro não precisa nem me dar de presente eu compro pra poder aumentar o número de vendas eu compro e distribuo com os meus amigos umas cópias que coisa que coisa nossa isso é tão Brasil isso é tão perfeitamente Brasil pegar o cachorro quente pra ganhar um ano de lanche grátis só no Brasil só no Brasil como eu digo o mundo é muito mais Brasil do que o resto do Brasil a gente tem a impressão de que essas maluquices acontecem só em voo doméstico mas eu trabalhei depois de uma companhia aérea europeia de mesmos malucos que voam pro Brasil voam pra Europa também falei falei ser humano não tem essa de fronteira do ser humano ser humano é humano e assim as pessoas tem a ideia errada de que a gente vai pro aeroporto querendo ferrar com a vida de todo mundo não véi o que eu quero é que todo mundo embarque logo viaje logo porque aí é menos problema pra eu resolver vou pra casa tranquilão a pessoa vai pra casa dela tá todo mundo feliz o que as pessoas não entendem é que você e outras centenas milhares de profissionais fazem o dificílimo trabalho de encaixar na mesma agenda duzentas cento e cinquenta pessoas todas elas tem que estar alinhadas com o mesmo horário pra pegar o mesmo avião então se tu não respeita as regras dá problema o mínimo que tu tem que fazer é chegar no horário pra pegar um avião que outras duzentas pessoas vão pegar e insegurança é isso que muita gente não se toca na aviação como o mesmo tchau 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 Obrigado.